É a fonte do funk, é o bote do Mandelão, porra! E aí, Garcia Lu? É sexta-feira, dia de bailar, me fazendo lembrar o passado Só andava do céu em alto, sem ninguém acompanhado Fiz o boy louco, fui meti as caras, só morri na trás do troco Não aguentava mais, sem somo laxado, as meninas me entendo louco Faça tranquilo, fica à vontade, faz o que você quiser Quando eu tô suave, tô num giro louco, só não fica no meu pé Quando eu tô suave, tô num giro louco, só não fica no meu pé Foi chorando embora, quando eu passei com meu novo porola E faz amiga ficar na minha porta, pode vir sentar no cintelar uma moto Foi chorando embora, quando eu passei com meu novo porola E faz amiga ficar na minha porta, pode vir sentar no cintelar uma volta Pode vir sentar no cintelar uma volta E aí, Garcia Lu? Hoje é sexta-feira, dia de bailão, me fazendo lembrar o passado Só andava do céu em real no bolso, sem ninguém acompanhado Piso corre louco, fui meti as caras, só morrendo atrás do troco Não aguentava mais, sem somo laxado, as meninas me entendo louco Mas tá tranquilo, fica à vontade, faça o que você quiser Quando eu tô suave, tô num giro louco, só não fica no meu pé Quando eu tô suave, tô num giro louco, só não fica no meu pé Foi chorando embora, quando eu passei com meu novo porola E faz amiga ficar na minha porta, pode vir sentar no cintelar uma volta E foi chorando embora, quando eu passei com meu novo porola E faz amiga ficar na minha porta, pode vir sentar no cintelar uma volta Pode vir sentar no cintelar uma volta Pode vir sentar no cintelar uma volta